A nossa primeira sessão tem o título de Estes tempos não são para fracos, em que vamos falar sobre os nossos medos, as nossas rotinas e as possíveis insónias que estejamos a experienciar. Para esta primeira sessão temos a doutora Ana Muniz, que nos vai apresentar, vai-nos por toda esta questão, ela é a autora do livro Este Livro Não é para Fracos, Como Agir com Coragem está ao alcance de Todos e esse título deu origem ao título da nossa primeira sessão. A doutora Ana Muniz é psicoterapeuta de adultos com 19 anos de experiência clínica, é também psicóloga clínica de um estabelecimento prisional e especializou-se em executive coach. onde faz treino individual para desenvolvimento de competências. Muito obrigada pela sua presença doutora Ana Muniz, passo-lhe a palavra, estamos todos ansiosos, obrigado. Olá e obrigada a todos, primeiro obrigada pelo convite. Estou aqui só a partilhar o ecrã. Sim, está visível assim? Está perfeito, obrigado. Então, obrigada pelo convite à Isabel Gonçalves, ao João Figueira e a todos os que estão aqui hoje nesta inauguração. Só a corrigir, eu já fui psicóloga num estabelecimento prisional, neste momento não. Trabalho em consultório privado e trabalho também em organizações a fazer formação e a fazer executive coaching. O livro, o título, é um título muito atual. Quando escrevi o livro nem sabia que ia ser tão atual em tão pouco tempo. E o livro que escrevi é este, este livro não é para fracos, que na verdade o que interessa mais é o subtítulo, que é Como agir com coragem está ao alcance de todos. E quando falamos de coragem, estamos aqui a falar de, geralmente, destas palavras. Quando nós pensamos em corajoso, coragem, pensamos em palavras como arriscar, tomar a iniciativa, ter comportamentos de altruísmo, de proteção de outros, de reposição de justiça, ação, tem muito a ver com o que fazemos, agir com integridade, que quer dizer agir de acordo com os meus princípios, com os meus valores, com aquilo que eu acho que está certo, ser assertivo, saber dizer que não, saber contrariar alguma coisa que eu acho injusta e conseguir fazê-lo presencialmente, conseguir ter um tipo de comunicação que mostre onde é que eu ponho os meus limites e ao mesmo tempo respeitando os outros. E por isso palavras como herói e força, são palavras que nós associamos a coragem. Para pôr em prática a coragem no dia a dia, na nossa vida, é preciso estar familiarizado com outras palavras, que serão aquela fase, se aquela fosse a fase solar, esta é a fase lunar, que tem a ver com o medo, medo é a primeira palavra que, quando pensamos em coragem, porque é a gestão de medo. Há uma ideia um pouco errada, que eu acho que aparece menos, mas ainda aparece que é coragem é não ter medo, e por isso quando eu não tiver medo eu faço e uso as coisas, e não é nada disso que acontece, a coragem é gerir o medo. Depois, a possibilidade de, por vezes, a eventualidade de ficar sozinho, que significa tomar uma ação ou dizer qualquer coisa que mais ninguém concorda, ter uma opinião diferente num grupo e conseguir manter essa opinião, ter uma opinião diferente das pessoas que têm autoridade e conseguir argumentar e manter, o que implica estar bem conectada com a nossa vulnerabilidade, porque cada vez que arriscamos temos a sensação de vulnerabilidade e temos a hipótese de errar, de falhar e de perder. E tudo isto faz-se em público, se eu resolvo falar numa reunião ou numa aula, eu sei que há a hipótese de alguém dizer que, afinal, o que eu disse foi muito esperado, e eu tenho que aceitar este lado. Hoje vamos focar, sobretudo, na parte do medo. O medo tem sido a emoção dominante, na maior parte de nós. Ela já foi, ela teve aqui uma primeira fase em que aquilo que nos diziam era, e aquilo que se esperavam de nós, era protegermos. E por isso, protegermos, ficar em casa, confinamento, todo esse lado é um lado que o medo é quem nos guia. E por isso, nós temos uma ativação fisiológica de medo, nós estamos muito alerta, o coração bate mais forte, tensão muscular, a pupila, estamos totalmente alerta a todos os estímulos e basta notar os nossos comportamentos atuais de desinfecção, lavar as mãos, a máscara, a distância de segurança relativamente às outras pessoas. E tudo isso nesta fase, que seria, em qualquer outra fase, seria visto como obsessivo, seria excessivo. Agora não, agora é adequado e agora protege-nos. Que, aliás, sem medo, nós podemos agradecer ao medo de estar aqui hoje, porque no caso de não haver medo, nós tínhamos chegado à idade adulta, que não nos tínhamos protegido nas coisas mais tontas do dia-a-dia, de atravessar a rua sem ver os carros. E daí que o medo é uma emoção com a qual vamos viver sempre. O importante aqui é conseguir viver bem, no sentido de a conseguir gerir e não estar só em proteção. E essa, pensando agora no que aí vem, vai ser o maior desafio, porque até agora o que nos é pedido é evitar o risco. E a partir de agora, agora há ritmos diferentes e vamos ver como é que se vai processar, mas nós vamos para a rua, vamos voltar a alguma das atividades, de maneira diferente, mas tendo a noção que há algum tipo de risco. E nós, sombrieste agora, parece que é um slide em que eu me enganei, mas não, queria aqui mostrar a diferença entre nós e as zebras. Há um livro do Robert Sapolsky em que ele fala, o livro chama-se, não há tradução portuguesa, mas será porque é que as zebras não têm úlceras? E o livro é sobre gestão de estresse. E então a comparação é esta. Está um grupo de zebras a pastar, vem um leão, mata uma zebra. O que é que acontece às outras zebras? Fogem e passado meia hora, o que é que elas estão a fazer? A pastar. Porque para as zebras há uma coisa fantástica, que é o leão só volta a aparecer e o medo só volta a aparecer quando voltar a aparecer um leão. Nós somos um pouco diferentes das zebras, temos uma vantagem evolutiva enorme, mas temos aqui um desafio maior, que é enquanto as zebras têm a ativação no momento do perigo e depois volta a baixar, nós não temos isso. Nós temos uma coisa que se chama New Brain e que nos torna muito mais sofisticados, mas que nos permite estar permanentemente no passado, presente e futuro. Quer dizer que no caso do leão, nós ficamos a pensar, nunca mais nos esquecemos que o leão atacou a outra zebra e na próxima vez que estivermos a pensar não é preciso haver leão nenhum para eu ter insónias, para eu ter pensamentos ruminativos e para o leão passar a estar presente na minha vida. O que torna mais desafiante como é que nós lidamos com ameaças e com riscos. E isto traz-nos à situação de hoje, que é uma situação de incerteza e ambiguidade. Há um estudo muito engraçado, feito em 2016, pela Lúcia e ela, que tem três tipos de situações. Isto são participantes dos estudos, das experiências de psicologia, muitas vezes o que fazem é põem pessoas em situações e que estão controladas com diferenças para percebemos como é que as pessoas reagem de acordo com as diferenças da situação. E então, um grupo, isto é um jogo de computador e os voluntários terão que jogar esse jogo, mas num grupo, de tempos a tempos, há um choque elétrico. Os psicólogos adoram choques elétricos, mas são choques elétricos pequeninos, não é nada de especial, mas é uma dor. Então, há um grupo que sabe que há 100% de hipótese de receber um choque elétrico. Há outro grupo que sabe que há o risco de receber um choque elétrico. Depende dele conseguir ou não evitar as pedras, que são aquilo que ele tem que fazer para ganhar o jogo. Se ele não conseguir evitar, recebe um choque elétrico. Andamos aqui a mais ou menos 50% de hipótese. E depois há um terceiro grupo que vai jogar, mas não há choque elétrico, quer consiga ou não evitar as pedras. O que é que aconteceu? Quais são os resultados? Ah, entretanto, as pessoas estão a ser, está a ser medida à resposta fisiológica de stress, a resposta de medo. E os resultados são que o grupo que sentiu mais stress, mais medo, é o grupo que não sabe se vai ou não receber um choque elétrico. E isto leva-nos àquela ideia de, antes um mal conhecido, é menos assustador alguma coisa que eu já sei que vai acontecer, do que esta incerteza, exatamente porque esta incerteza ativa muitos fantasmas, ativa muitas fantasias do que é que pode correr mal e muitas memórias e muitas vezes nem são nossas, mas são histórias que nos contaram do que é que já pode correr mal. E essa é a razão, nós não, o medo da mudança. É muito fácil dizer que a mudança, não, a mudança é muito boa, a mudança é sempre boa, mas na verdade nós fazemos o que pudermos para não mudar. E até a ideia, o Better Devil We Know, que é, antes um mal conhecido, nós às vezes até ficamos em situações muito desconfortáveis, só porque mudar, ainda que seja para melhor, traz aqui um risco acrescido de que nós temos muita consciência. Agora, ainda pode haver mais qualquer coisa em cima disto e num livro eu falo sobre isso, que é, o que nós estamos aqui a falar é da natureza humana e por isso a dificuldade em lidar com a incerteza e com a ambiguidade faz parte de ser pessoa. Mas em cima deste lado, que já todos temos, ainda há culturas que são mais avessas à incerteza e à ambiguidade do que outras. E há um psicólogo social, que é o Gert Hofstedt, que estudou cerca de 80 países para perceber que diferenças culturais é que existiam. Ele encontrou uma série de dimensões e uma delas chamava-se exatamente tolerar incerteza e tolerar a ambiguidade. E é muito interessante perceber que só há um país que ainda tolera pior a incerteza do que nós. Nós estamos em, nós somos, não chega a ser, eles são 76 países e nós estamos, só há um acima, só há um que ainda é mais difícil do que para nós. Como é que isto se nota? A cultura não é ADN, a cultura não é aquela ideia do português e do ADN português, não é isso, cultura é o que um grupo está a fazer aqui e agora e que contrasta com outros grupos e por isso contrasta de país para país. O que é que define a cultura? Nós temos uma educação semelhante e estamos em contextos semelhantes. E nota-se desde muito crianças que há muita ideia do, nestas culturas que toleram menos a ambiguidade e a incerteza, onde nós dominamos claramente, a ideia de bom ou mau, certo ou errado, seguro ou inseguro. O que é que isto implica? Numa situação em que já há uma incerteza acrescida e fora do comum, relativamente à intensidade, ainda é mais difícil para nós gerirmos essa incerteza. E basta ver como, o que é que nós fazemos? Andamos à procura de respostas claras e então, muitas vezes, e o medo alimenta isto, que é procurar o culpado. Quem é o culpado? Quem é que se enganou? E queremos respostas definitivas para situações que não podem ter respostas definitivas. Vemos isso com o pico da pandemia, mas afinal, em maio, é junho, é setembro, ninguém nos vai dar essa certeza absoluta. Isto é uma maneira um pouco infantil de olhar para o mundo, porque exatamente numa gestão de uma crise, que é por definição dinâmica, o que se faz é navega-se à vista e por isso é que nós temos que ir percebendo o que é que se pode fazer com o que há e ter aqui encontrar conforto em graus de incerteza, procurar um grau de conforto apesar de haver risco. E este é um desafio enorme, não há respostas simples para fazer isto. Eu não estou à espera de dizer, faça x, y e z e fica impecável. Não é assim que se passa. Mas é importante ter a noção da dificuldade e a noção do que é que está ao nosso alcance fazer e o que é que não está. E este é exatamente o ponto. Nós temos ouvido muito e há muitos conselhos de o que é que precisamos de fazer, o que é que precisamos de evitar e depois aparece um conselho que não tem muito a ver com psicologia, que é a ideia de pensar positivo. O que é preciso é pensar positivo, afasta as más energias, afasta os pensamentos estudativos e pensa positivo e isto vai tudo correr bem. Não é que a mensagem não seja uma mensagem inspiradora, mas é uma mensagem que não funciona, sobretudo se nós andamos muito angustiados. Porque como é que eu consigo evitar alguma coisa que está presente na minha cabeça? E agora dependerá do que é que cada um está a viver e dos riscos que cada um tem. Mas há ameaças e há pensamentos que andam comigo, não há maneira de evitar isto. O que é que eu posso fazer? A primeira sugestão é focar no que eu posso controlar. E aqui tem muito a ver também com autocontrole emocional, que é eu conseguir fazer coisas que mesmo que sejam frustrantes, neste momento elas são necessárias para mim e daqui a algum tempo vai-se notar o efeito delas. É muito mais difícil estudar por um exame que não sabemos quando é, não há dúvida nenhuma. Mas é mesmo nestas situações em que, como não há um meio a controlar-nos e a dar-nos prazos e a dar-nos consequências imediatas, temos que ser nós a fazê-lo. E o autocontrole emocional é uma competência, é da nossa responsabilidade e nós podemos ir melhorando ao longo da vida. E passa por um passo muito curto, que é o que é que eu preciso de fazer agora? Não apetece nada, não interessa. Não apetecer nada não é o objetivo. Apetecer não é o objetivo. O que eu tenho é que conseguir agora fazer X. Porque isto vai ser importante para mim. E então é aí que nós nos mobilizamos para aquilo que é preciso fazer. O que é que depende de mim? O que é que eu posso fazer agora? E mesmo no futuro, quando pensamos, mas eu vou ter trabalho, mas eu vou poder fazer alguma coisa que para mim era muito importante, mas será que, e se não houver, será que outros vão ficar à minha frente? Será que eu vou conseguir competir? E aí é importante ativar a raiva, mobilizar a raiva. Eu estou aqui a falar de algumas emoções que têm má fama e que são absolutamente saudáveis, necessárias. É o medo, a raiva, e já vamos ver qual é a próxima. E ativar a raiva na maneira certa, que é ativar a raiva como energia para a ação. Raiva não é explosão descontrolada, isso é a ausência de autocontrole emocional. Raiva é ativação para o meu foco e o que é que eu posso fazer. E é muito melhor fazer isto do que ficar naquela ideia da procura do culpado, onde é que está o culpado. E aliás vai-se notando, eu estava a falar ao telefone com a minha irmã e ela dizia que nota que na rua que as pessoas gritam mais. E é natural que começa agora que a raiva comece a aparecer mais, porque é a frustração e é também a nossa reação à frustração que nos é imposta de fora. Por isso, este ponto é foco no que posso controlar e ajo até onde posso.